Olá, bom dia. Daqui a pouco, às nove e meia da manhã, a presidenta Dilma Rousseff se reúne aqui no Palácio do Planalto com o ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner. No início da tarde, Dilma viaja para São Paulo. Na capital paulista, às duas da tarde, a presidenta participa da assinatura do contrato entre o Ministério da Saúde e a Fundação Butantan para o desenvolvimento da vacina da dengue. Essa vacina, que está sendo desenvolvida pelo Butantan, é tetravalente, ou seja, protege contra os quatro tipos de vírus da dengue e já está na terceira fase de testes. Testes que são feitos em pessoas voluntárias para assegurar a qualidade e a eficácia do produto. O Instituto Butantan acredita que, se tudo der certo, a vacina já vai estar disponível para a população em 2018. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.